Olá a todos, bem-vindos, meu nome é Tiago Carrera e vou agora ver o dia 2 do Advent of Code da solução. Vou olhar aqui para a tradução em português que foi feita do site original em inglês. O dia 2 é pedra-papel-tesouro. Os elfos começam a montar um acampamento na praia e para decidir qual tenda fica mais próxima do armazém de petiscos, um gigantesco pedra-papel-tesouro já está em andamento. Pedra-papel-tesouro é um jogo entre dois jogadores, cada jogo contém muitas rotadas. Em cada rodada os jogadores escolhem simultaneamente uma das formas de pedra-papel ou tesoura. Então o vencedor para aquela rodada é selecionado. Pedra-tesouro, tesoura-vence-papel e papel-vence-pedra. Se ambos os jogadores escolherem a mesma forma, uma rodada termina em um empate. Agradecido pela sua ajuda de ontem, um elfo dá uma estratégia criptografada, que é o seu input do puzzle, e diz que vai ajudar a ganhar. A primeira coluna é o que o oponente vai jogar. A para pedra, B para papel e C para tesoura. A segunda coluna, e de repente o elfo é chamado para ajudar com a tendência de alguém. A segunda coluna, você deduz, deve ser o que você deve jogar em resposta. X para pedra, Y para papel e Z para tesoura. Ganhar todas as vezes seria suspeito, então as respostas devem ter sido escolhidas com cuidado. O vencedor do torneio inteiro é o jogador com a maior pontuação. A sua pontuação total é a soma das suas pontuações para cada rodada. A pontuação para uma única rodada é a pontuação para a forma que você escolheu, 1 para pedra, 2 para papel e 3 para tesoura, mais a pontuação para o resultado da rodada. 3 perdeu, 0 perdeu, 3 empate e 6 ganhou. Como você não pode ter a certeza se o elfo está tentando ajudar ou enganar, você deve calcular a pontuação para que você teria se seguisse a estratégia. Por exemplo, suponha que você recebeu a seguinte estratégia. Este é um exemplo de input, de entrada do problema. Essa estratégia prevê e recomenda o seguinte. Na primeira rodada o oponente vai jogar pedra, que é o A, você deve escolher papel, que é o Y. Isso termina uma vitória que dá 8 pontos, 2 para papel e 6 para canhô. Segunda rodada o oponente escolheu papel, o B, que é este B que está aqui, e você deve escolher pedra, que é este X. Isso termina uma derrota e você ganha uma pontuação de 1. A terceira rodada é um empate, ambos os jogadores escolheram tesoura, isso dá uma pontuação de 3 mais 3, que é 6. No final, se seguisse a estratégia, você tinha uma pontuação total de 15 pontos. Qual é a pontuação total que você teria se seguisse a estratégia do elfo? Portanto, usando o meu input. Se olharmos aqui para as soluções do dia 2, vamos olhar aqui novamente para a função com a parte 1. Desta vez expliquei aqui um pouco daquilo que eu iria fazer. Portanto, o primeiro ponto é fazer o tratamento da entrada, o tratamento do input. E este input, desta vez, vai devolver uma estrutura, esta estrutura parse input, que é uma lista de rodadas, e cada rodada vai ter a coluna A e a coluna B. Que vão ser só os caracteres e como estão no input. Depois de fazer o tratamento do input, aquilo que eu vou fazer é que por cada uma dessas rodadas eu vou calcular os pontos usando esta função e adicionar estes pontos aos meus pontos totais. E depois devolvo o resultado no fim. Esta função, aquilo que vai fazer é calcular os pontos, e para este exemplo, mais como demonstração de que às vezes não precisamos de uma coisa complexa, neste caso, como é o dia 2, o problema é suficientemente simples para fazer uma solução deste tipo com e-felses apenas, são só 3 vezes 3, portanto são 9 casos diferentes, e é possível fazer neste caso. E aquilo que eu fiz foi um e-felses para cada uma delas. Inicialmente usei mesmo um e-felses, mas é preferível fazer um switch case, na minha opinião pessoal, mas qualquer uma das coisas dá certo. Então, vou ler só aqui um exemplo. Se o oponente escolhesse A e eu escolhesse X, significa que jogaram os dois pedra, dá um ponto para a minha escolha de pedra, mais 3 pontos para o empate. Se eu tivesse escolhido Y, que era o papel, eu teria ganho, ganhava aqui 6 pontos, e como escolhi papel recebia 2, e se eu tivesse escolhido tesoura, perdia, dá aqui os 0 pontos de perder, e os 3 pontos de ter escolhido tesoura. E por aí fora, e então a parte 1 está resolvida. A parte 2, que eu vou ler a seguir, o elfo acabou de ajudar com a tenda e volta para perto de você. De qualquer forma, a segunda coluna diz como a rodada deve terminar. X para perder, Y você deve empatar, e o Z você deve ganhar. Boa sorte! Ou seja, temos aqui uma variação ao problema original, e aquelas letras X, Y, Z não é aquilo que eu vou jogar, mas é como a rodada deve terminar. Então, a pontuação total ainda é calculada da mesma forma, mas agora você precisa escolher a forma que você vai jogar para que a rodada termine como indicada. No exemplo acima, decorreria da seguinte forma. A primeira jogada, o oponente joga pedra, e você precisa que a rodada termine em um empate. Então, você vai escolher também pedra. Isso dá uma pontuação de 4. 1 mais 3. Na segunda rodada, o oponente escolhe B, pedra, papel, desculpa, e você escolhe pedra para perder com uma pontuação de 1 ponto. Na terceira rodada, o oponente tem tesoura, e você ganha a tesoura do oponente com pedra para uma pontuação de 1 pela pedra, mais 6 pelo ganho, que dá 7. Agora que você decifra corretamente a estratégia ultra secreta, você teria uma pontuação total de 12 pontos. Seguindo as instruções do ELF para a segunda coluna, qual é a pontuação total que você teria se seguisse a estratégia? Então, a segunda parte é exatamente igual à primeira, mas a função que calcula os pontos é ligeiramente diferente nos números, e então foi feito um... quase não, foi feito um copy-paste. Foram alterados aqui para switches, em vez de E-felses dentro dos E-felses. Mas é feita a solução da mesma forma. Então, para este problema, que era bastante simples, estes E-felses chegaram nos problemas que vão aparecer nos dias seguintes. Muito provavelmente não vai ser possível fazer assim, os casos estão explícitos. Já sabem, se quiserem ver os links associados a este projeto, está no GitHub e tem os links do YouTube, do Advent of Code, etc. Tem também os links da Globo e do Tsuru. E obrigado e até ao próximo dia.